Alô você, amigo internauta, você que é inscrito no canal, você que não é inscrito no canal, temos 1700 vídeos de Piuma, Anchieta, Rio de Janeiro, Vitória, temos a playlist de esportes, a playlist dedicada à melhor idade, a playlist mostrando as belezas capixabas. E só para lembrar, o canal Piuma Tube não tem convênio com prefeituras, órgãos públicos, não é patrocinado e ainda também não é monetizado. Para continuarmos este trabalho, precisamos da sua ajuda, precisamos que você inscreva-se no canal e que assista os vídeos e, se possível, compartilhe nas suas redes sociais. Piuma, Cidade das Conchas, Areias Monazíticas, praias de águas rasas e calmas e o lugar ideal para quem quer aprender a surfar, aprender kaitsurf, canoagem, na Praia de Maria Neném, tem lá a galera do surf, da canoagem e do kaitsurf. Lembrando que na Ilha do Gambá, temos a Praça dos Fortes, temos o Totem, temos a Ilha do Gambá, que é uma coisa maravilhosa, você pode ver a boca na barra. Temos também a Praia do Portinho, que é uma praia mais reservada, pra quem tem carro e gosta de ir lá, é uma praia pequena, muito aconchegante, muito gostosa. Piuma, cada vez melhor. Piuma, uma cidade mais família. Seja bem-vindo. Obrigado. Piuma, cada vez melhor. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal